Desde a primeira vez Talvez enfim já entreguei meu coração Porque eu te quero, eu te amo Eu te espero, por você Eu vou até o fim O que eu sinto é forte, é sincero Eu faço tudo pra ter você pra mim Porque eu te quero, eu te amo Eu te espero, por você Eu vou até o fim O que eu sinto é forte, é sincero Eu faço tudo pra ter você pra mim Desde a primeira vez Que eu vi você Eu te amei demais Foi paixo pra valer Não pode ser assim Me deixa um pouco Tomou por dar de mim e eu tô ficando louco O que é que tu me fez? O que aconteceu? Já fiz de crer essa menina Me enlouqueceu Será que ganho sim? Mas pode ser ou não Talvez enfim já entreguei meu coração Porque eu te quero, eu te amo Eu te espero, por você Eu vou até o fim O que eu sinto é forte, é sincero Eu faço tudo pra ter você pra mim Porque eu te quero, eu te amo Eu te espero, por você Eu vou até o fim O que eu sinto é forte, é sincero Eu faço tudo pra ter você pra mim O que eu sinto é forte, é sincero Eu vou até o fim O que eu sinto é forte, é sincero Eu te amo Eu te amo Eu te amo O que eu sinto é forte, é sincero Eu te amo